Fala galera, Livelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui, mais um motovlog aí pro canal, né mano? Aproveitar pra dar um rolê de moto hoje, cara, que tá gostoso, né? Porque, meu Deus, hoje é sábado, né? Ontem fez um frio danado aqui, cara, essa semana na verdade, né? Aí eu tô meio que acelerado, passava, tinha que ir lá no banco, cara, na verdade, é... Liberar o Italki do aplicativo do Itaú no meu celular, cara. Tava mexendo no celular ontem, não sei qual foi o porquê, cara, passei o antivírus, tá ligado? Aí ele falou pra mim que o aplicativo tava com o vírus, né? Na hora já peguei pra resolver e removi o aplicativo do celular. Aí eu falei, agora vou instalar de novo. Na hora que eu for instalar, cara, ele pede o Italki lá pra poder fazer as transações financeiras, tipo, transferência, pagamento de contas, essas paradas. Aí eu tô indo já... Ó, o cara vai atravessar agora. Não, tô indo agora, senão depois eu esqueço, a hora que eu precisar pagar as contas, não consigo mais, né? Deixa eu ver se tá gravando, né, cara? Tá gravando. Passar no camarada meu ali, pra gente ir junto, parece que ele travou o cartão do banco dele também. Aí eu tava conversando com ele, ele falou, cara, deu muito pra mim também, vamos junto lá. Falei, beleza. Então vamos lá. Quase bati aqui uma vez também, cara. Eu vim reto da linha e fui entrar, tá ligado? O carro tava vindo aqui na preferencial, mas por pouco mesmo, né? Cara, a diferença de ontem pra hoje, cara. O frio que tava ontem, chovendo, garuando pra caramba. E hoje tá de boa, cara. Gostoso pra andar. Fazer mais um motovlog no canal, galera. Não sei se vocês apoiam ou não, mas nós vamos junto. Também não sei se tá bom o áudio aí, que eu tô com a viseira aberta, cara. Tá calor mesmo. Aí se eu baixar a viseira aqui, esse capacete é ruim de erguer. A hora que quiser erguer, vai dar ruim, né? Espero que o pé já esteja pronto, né, cara? Porque eu mandei mensagem e não respondeu. Falei, ah, vou lá direto. Vou ficar tarde de ter o cara responder aí. Vai dar boa. Cara, essas interseções é que eu tenho o maior medo, cara. Por isso que eu não acelero que eu tô andando assim na vila, tá ligado? Porque como eu falei pro cara passar reto, como eu falei pra vocês ali que eu quase passei também, é dois toques, né, mano? O cara passa reto, você vai junto, não tem, cara. Não há como segurar, cara. Aí não tem o que fazer, não. Chegando aqui já. Ah, nossa, faz uns 10 anos tem esse buraco ali, cara. Nunca arrumaram, mano. Os caras ficam só cuidando, né, os caras gravando de moto. Porque aqui não tem muito, né, cara, aqui em São José. Acho que nem tem, na verdade. A criançada. Aí o pessoal fica só de cuido, mano. Se o pessoal cortar o vídeo aqui já volto com vocês aí. Então, rapazada, indo lá agora, no banco, né, mano? Então, vamos arrumar, pia. Dá pra arrumar de boa, pia. Eu tô fazendo a titãzinha, jogando os vídeos lá também no canal, tá ligado? E tô fazendo aos poucos, né? Então, agora falta fazer a parte da frente, tá ligado? Já dá pra meio que andar. Devo trocar a rabeta dela, né? Trocar os pixels traseiros. E já tá bom. É só o problema do documento, tá ligado? Nem cheguei a ver ainda a conta de documento. Entendeu? Porque maior BO é o documento, né, cara? Imagina eu arrumar uma motinha e eu saio pra andar com ela sem documento. Se o homem para. Aí gastei pra arrumar uma moto e perco a bichinha no... Ah, não sei, pia, deve estar a mais de mil e pouco, né? Tô tentando se pagar. Ó, ela é em 2006, tá ligado? Ela é em 2006. Ele ficou... Acho que ele parou ela em 2000 e pouco, 2013. Nunca mais mexeu, tá ligado? Tá parada lá. Olha aí, pia. Tesão. Aí... Eu tô aos pouquinhos arrumadinho ela, tá ligado? Aí mais pra frente talvez vender essa aqui. Mas primeiro pra vender tem que tá aquela ali pronta, né, filho? Senão... Fazer esses correm aí... É foda. Pia, eu tava lembrando esses dias do... Do acidente que eu tive de moto, lembra? Mas voltando lá do shopping ou não? Você lembra aquela vez que eu bati a moto ali na Rua Barbosa ali? Mas tava voltando do shopping que eu bati a moto lá, lembra ou não? É. Tá lembrando esses dias, pia. Que mancada, né? Ficou boa, né? Eu não passei ainda aí, só vi as fotos, tá ligado? Mas eles fizeram asfalto ou tá paralepípedo ainda? Tiraram? Não, fizeram asfalto. Ah, e... Aí sim, né, mano? O Alan Nego... Lá na Carla do Augusto, lá não foi de planta, não. Aham. O Alan Nego passa direto também, acelerado aqui também, né? Verdade. O Alan Nego colocou as bombadas aqui, mano. Ah, então vamos. Pia, mas faz tempo que não veio pra cá, mano. O que é isso que eu vim aqui é quando eu ia pra faculdade, faz anos já. Dia do ano passado, mas é um ano, né? Mano do céu. Cara, eu acho que é por causa do... Da sonda lambda, tá ligado? As vezes se eu parar de acelerar ela morre, tem que ver isso aí. Mas sabe como que é, né? Os caras acostumam, acaba deixando, né? Tem que ver isso de uma vez. Também? Tem que ver se é isso, né, cara? Tem que levar pra arrumar, mas eu sempre esqueço. Tem que pegar um... No sábado, né? Eu digo que eu tenho tempo no sábado de levar na oficina pra ver, tá ligado? Eu quero comprar as carenagens dela, o farol, trocar ali tudo certinho. Deixar tudo novamente, que a moto tá tudo zoada, né? Brasileiro, né, Pia? Projetos, planos, muda toda hora, né? Eu vou arrumar pra vender, tá ligado? Por quê, Pia? As caranaginhas lá, tipo, as abas dela, a aba lateral aqui, é os 500 pilas, tá ligado? Original. Os 500 estão, mais ou menos. Os 400 e pouco. Dessa aqui, tá ligado? Você acha na internet até a parte externa, mas a interna, não acha, Pia? Daí só tem o original, tá ligado? Aí se for comprar a externa paralela e a interna original, melhor comprar as duas original, né? Aí tem que juntar uma grana pra ir. É, mas é que não acha a interna, entendeu? Já procurei várias vezes no Mercado Livre, Pia, cacei, cacei, cacei. Aí chega lá, você manda mensagem pros caras, não, é só a externa, é só a externa. Aqui que é a... Ah, não, é melhor que eu não achei isso. É o quê? Chegaram aqui, que era academia? Não. Aqui? Não faço isso em casa, hein, pesado? Não faço isso aí, que é... Motorboi já não... Cachorro louco é assim mesmo, ó. Mas vai embora. Calibrar esse pneu da moto também faz tempo no... Faz tempo da nossa semana só que calibrei. É aqui já, né? É, o Itaú era... É, eu esqueci, mano. Entrar aqui, senão... Aí, ó. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e até o próximo vídeo.